Todo mundo com o braço lá em cima, vou mandar te buscar, eu vou Pro sambar te pegar, eu vou Até o sol raiar, eu vou Então chega pra cá pra sambar Se o sambar tá legal, eu vou É o quê? Quem vai ficar nessa roda sem sambar? Fundo de quintal Eu sou de terreiros de palma Vamos que o pagode alça E lá, ia, ia Mundo de quintal Na forma da mão, abre a roda Já faz tempo e agora que é moda E lá, ia, ia Mundo de quintal Feito de terreiro de pampa Vamos que o pagode alça E lá, ia, ia Mundo de quintal Na forma da mão, abre a roda Já faz tempo e agora que é moda E lá, ia, ia No fundo, no fundo eu sei que você sente sede de céu Samba No morro, no asfalto, te canta e faz você sambar Quem mexe por baixo, levante e sacode a galera Que faz a rima, poesia e expressão popular Eu vou, vou mandar te buscar Eu vou, o sambar te pegar Eu vou, o sambar te pegar Eu vou, então chega pra cá pra sambar Se o sambar tá legal Eu vou, é fundo de quintal Eu vou, a tela pra sambar É bom, o sambar Quero ouvir vocês agora Vou mandar te buscar Pro samba te pegar Até o sol raiar Então chega pra cá pra samba Se o samba tá legal É fundo do quintal Até lá pra samba E samba não faz mal Vou mandar te buscar Pro samba te pegar Até o sol raiar Então chega pra cá pra samba Se o samba tá legal É fundo do quintal Até lá pra samba Quero ver quem vai ficar Nessa roda sem sapar Palma da mão aí, palma da mão galera Hoje eu vou ficar, eu vou ficar A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade com toda menina Ai, que saudade Vou nessa, hein? Eu canto parte do alto na colina A noite inteira Me desloco do asfalto Só pra ver a menina parceira E que me encanta e fascina Me faz escapo da paixão Me almoça a luz divina Me encanta e sedução Vou ficar, vou ficar, vou ficar Hoje eu vou ficar Já fiquei A madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade com toda menina Ai, que saudade Que saudade com toda menina Quando eu chego na colina Quando eu chego na colina A lua ilumina minha inspiração Faço o verso de improviso Porque tô preciso em minha oração E o verso que faço pra aquela menina Que é minha sina e minha paixão É meu universo e nunca termina Pois enquanto é dentro do meu coração Eu vou ficar Hoje eu vou ficar Eu vou ficar Na madrugada inteira na colina Só pra ver o meu amor passar Ai, mas que saudade Que saudade com toda menina Ai, que saudade Que saudade com toda menina Mas que saudade Que saudade com toda menina Ai, mas que saudade Que saudade com toda menina Ai! Que saudade com toda menina Que saudade com toda menina Que saudade com toda menina Quando me põe a pensar Hoje o verso me aproxima Das medalhas rimas que nunca tem fim E aquela menina a noite ilumina E todas as estrelas pra junto de mim Eu vou ficar de mim Hoje eu vou ficar Eu vou ficar na palma da mão Que é a melhor maneira Olha tem que subir pra matar a saudade De saudade de toda a menina Ai que saudade Eu vou ficar Eu vou ficar Hoje eu vou ficar Tudo fundo de Quintal Tava morrendo de saudade de vocês Vão pra ver o meu amor passar Ai mas que saudade Que saudade de toda a menina Ai que saudade Que saudade de toda a menina Mas que saudade Que saudade de toda a menina Que saudade de toda a menina Que saudade de toda a menina E eu vou ficar Que saudade de toda a menina Que saudade de toda a menina E eu vou ficar Olha essa e aí